Neste momento, nós formamos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Amado, e a todos os trabalhadores desta casa que nos auxiliam, que nos inspirem, em especial ao meu amigo, meu leitor Elasco de Gelo, que possa então fornecer as bases para o nosso estudo desta noite. Nós agradecemos mais uma vez a todos os trabalhadores que nos possibilitam realizar o nosso ensino de trabalho. Graças a Deus e graças a Jesus. A palestra de hoje, então, tem como base de referência um livro dos Espíritos, nas questões que vão da 525 até 532, que diz respeito às influências que os Espíritos podem causar nos acontecimentos de nossas vidas. Aloncadeque, então, faz desde muitos questionamentos aos Espíritos, ou teve uma série de respostas, e é em cima disso que nós desenvolveremos a palestra desta noite. Nós sabemos que os Espíritos, e também, sim, por termos de erros encarnados, também são Espíritos, eles nos influenciam, eles nos sugerem, e tudo isso irá acontecer, através do pensamento. É claro, meus irmãos, que como nós dizemos sempre, nós escolhemos o grupo de afins a que queremos pertencer. Isso quer dizer que todos nós sempre faremos parte de grupos, onde as pessoas se assaneiam, onde nós concordamos, uns com as ideias dos outros, e também onde as nossas ações são equivalentes. Nós queremos dizer que todos aqueles que atraímos, são os nossos semelhantes, encarnados e também desencarnados. Essas sugestões, então, chegam para nós em forma de pensamentos muito sutis, onde, por vibração, nós nos aproximamos, já que somos semelhantes, e estes Espíritos passam a nos aconselhar, a nos intuir, eles passam a nos influenciar, através dos pensamentos. É claro, em todos estes pensamentos, estas influenciações, irão depender do agente transmissor, ou seja, tudo vai depender de como é este Espírito, como ele deseja nos influenciar, se ele é um bom Espírito, ou um mal Espírito. Existem Espíritos de muitos tipos, porque nós também somos pessoas de muitos tipos, nós pensamos de diferentes maneiras, e os Espíritos nada mais são, do que pessoas que perdem o seu produtivo, permanecendo, então, no plano espiritual, da mesma forma que eram, quando estavam encarnados, apenas abandonando seus corpos. Quando eles nos sugerem alguma coisa, então, chega com um pensamento muito suave para nós, eles podem nos fazer mudar o caminho que estávamos percorrendo. Então, por exemplo, se eu me mantenho firme no propósito de me caminhar para a saída, por este caminho, até a porta principal, eu posso ser influenciada por um Espírito, a chegada até a porta da saída, por aqui. E, neste caminho, encontrar, vindo de encontro a mim, um irmão, um outro trabalhador da casa, um outro trabalhador encarnado, que necessitava conversar comigo sobre algum assunto importante. Vejam que, no meu exemplo, eu estou utilizando a minha pessoa, e de outro trabalhador encarnado. Ambos fomos sugestionados pelos Espíritos. Nós iremos encarar tudo como um lego acaso. Iremos compreender, nós dois, que tudo se passou de uma casualidade, mas, fomos sugestionados e conseguimos mudar o caminho que havia de ser percorrido e, desta maneira, nos reencontramos e mantinamos um diálogo que era importante para nós. Desta forma, eles conseguiram, sim, atuar, interferir nos acontecimentos das nossas vidas. Mas, no livro dos Espíritos, fica muito claro que, com os Espíritos, eles não podem atuar na lei da natureza. E, desta maneira, nós compreendemos que, por exemplo, eles não irão conseguir manipular um raio para que ele caia em determinado local, fazendo com que uma pessoa possa se ferir. Eles também não podem atuar sobre uma escada de madeira para que ela se quebre, causando, também, algum acidente. Então, eles agem sobre os nossos pensamentos. Tudo isso, então, como nós dissemos no início, irá depender do agente transmissor, do tipo de Espírito que nos influencia. Existem Espíritos superiores, são os bons Espíritos que trabalham para o coletivo, que trabalham distribuindo amor. São os missionários do amor. Eles agem em prol de toda a humanidade e eles só irão nos influenciar para que possamos realizar coisas boas, trabalhos dignos, trabalhos edificantes em prol do nosso semelhante. Eles só irão nos influenciar para que sejamos pessoas cada vez melhores. E, como exemplo destes Espíritos, nós temos o Espírito protetor. Cada um de nós tem o seu Espírito protetor. Eu exemplifico a vocês, então, o amigo Erasmus Mugel, que é quem me auxilia em todos os trabalhos pediúnicos em relação aos livros que estamos escrevendo e também as palestras, que são sempre intuitivas. São Espíritos, então, que sempre irão nos auxiliar. Cada um de nós tem o seu Espírito protetor, que é colocado ali, junto de nós, desde antes da nossa construção, até. Participando, todos estes processos que, para nós, podem ser muito difíceis. Porque, estando ali na espiritualidade, é difícil, sim, para nós acertarmos os nossos planos recadatórios e, mais uma vez, partirmos para a jornada da carne. E eles sempre nos auxiliam a peregrinar no caminho de Deus, a prosseguir os ensinamentos do Mestre Jesus. São eles, aquela voz interior, que nos fazem despertar para o bem. São estes Espíritos serem negados. Mas, existem, também, os Espíritos levianos, ou os honreteiros. Estes Espíritos se contazem a fazer penas brincadeiras, em assustar uns e outros. Mas, estes Espíritos, quando não conseguem atingir o seu objetivo, eles se cansam e partam. Existem outros Espíritos que nós podemos chamar de Espíritos imperfeitos ou impuros. E estes são aqueles que, quando encarnados, tinham ódio. Eles não perdoavam o mal que eles haviam feito e partiam com o intuito de vingança. São pessoas que, quando desencarnaram, como eu disse no início, apenas se livraram do corquismo, mas mantiveram todo o seu intuito de perseguição, de vingança. E estes Espíritos vingativos justificam os muitos casos de obsessão, os graves casos de obsessão, dos quais muitos de nós vêm até a casa para obter o tratamento, para obter o alívio oportuno. É claro, meus irmãos, que estes irmãos, que estão mal mencionados, que estão ali, cheios de intenção maldosa, de perseguir-nos, de fazer com que nós soframos, eles podem, sim, abandonar, de repente, este intuito de nos prejudicar. Isso acontece quando eles se percebem realizando um mal, realizando uma injustiça. Mas, vejam que sempre está ligado um que outro pelo pensamento, pela faixa vibratória e pela lei de atração. E quando eles perceberam em nos prejudicar, inicialmente nós podemos nos achar vitimados. Mas Deus não é injusto. Deus é perfeito e amortíssimo. E se Ele permite que toda esta situação se desenvolva, é certamente para que nos sirva de prova, de reforma. Nós podemos avançar muito quando percebermos que estamos, sim, sendo obsidiados, Nós estamos, sim, sendo perseguidos por um amigo espiritual. Talvez não, não consegui chamá-lo de amigo espiritual, porque estamos nos sentindo perseguidos, nos vendidos por Ele. Mas, nós, tendo esta certeza de que estamos sendo perseguidos, podemos realizar tudo o que é pedido a mim. Primeira coisa, oração. E, na oração, sempre o pedido de perdão e o perdoar. A exemplo do Mestre Jesus que nos pediu para que amássemos até mesmo os nossos inimigos. A pedido do Mestre Jesus que nos pediu para que amássemos a todos, sem distinção, e para que perdoássemos setenta vezes sete, ou seja, sempre. A pedido também do Mestre Jesus que nos disse para fazermos ao nosso semelhante apenas o que desejamos que seja feito para nós. E, todas as vezes que nós rogamos o perdão e que nós perdoamos mesmo não sabendo o que tenhamos feito, porque esta mudança, meus irmãos, pode vir de longe a dar, de vidas passadas. Estes irmãos estão ressentidos por alguma coisa que possivelmente nós tenhamos feito. Eles persistem tanto que nos perseguem por ilúmeras existências. Então, simplesmente pedir perdão e deixar claro que nós estamos nos esforçando para perdoar. E como é que eu posso perdoar se estou me sentindo também agredida? Quando nós temos a certeza de que todos estamos vivendo este ano, o mesmo plano é contido de erros, de provas, de expiações. Tendo a certeza de que todos nós erramos inúmeras vezes, todos os dias erramos um pouco. Então, se eu erro, vocês também podem errar. Eu permito que todos errem, porque eu sei que eu também erro. E isso começa a se transformar na minha vida, me beneficiando. Porque eu começo a olhar para o meu semelhante, de uma forma, então, mais inteligente, mais amorosa. E eu começo a me reformar intimamente. Eu começo, então, a me elevar a Deus, todas as vezes que eu oro. E começo, então, a melhorar as minhas virtudes. E aí, o questionamento desta noite, o abrigo das minhas virtudes sempre traz uma reflexão que é normal nas suas palestras. A reflexão de hoje é, como todas, muito significada. Nós perguntamos, será, meus irmãos, que podemos influenciar os Espíritos da mesma forma que os Espíritos podem nos influenciar? Vejam, se tudo parte do pensamento, eles me sugerem e eu escuto, eu vejo cenas, mas será que eu posso também emanar sentimentos? Eu posso também formar pensamentos que eles vejam? Eu posso pensar coisas que eles escutam? E nós respondemos, é claro, sim. Então, todas as vezes que nós oramos e que nós emanamos bons sentimentos, todas as vezes que me sugeriem um pensamento negativo, e nós estaremos vibrando de forma semelhante, por isso que chegue até mim, eu, em treinos diários, me esforçarei para fazer um pensamento bom. Vejam que é realmente um treino diário, porque existem pessoas que estão, sim, muito habituadas em pensar no mal. Nós também já dissemos aqui que programas de televisão, cenas de violências que adentram o nosso lar, tudo isso faz com que todo o ambiente doméstico, e mesmo o meu corpo todo, assimile o mal, faz com que eu vibre no mal, reduzindo, então, a minha vibração, e este ser como se aproximando muito com a sensibilidade. Eu permito que eles se aproximam. À medida que eu modifico os meus pensamentos, ele está pegado por todo este pensamento, mas iremos nos afastando, ou ele passará a pensar também da mesma forma que eu. E vejam, meus irmãos, que não existe mal que irá fazer com que o homem permaneça na maldade para sempre. Isso não existe, porque Deus sempre acolherá os seus filhos e trará possibilidades para que eles se tornem bons. Isso é apenas o estado momentâneo do homem à maldade. Não é porque ele é, porque nós somos seres divinos, somos filhos de Deus. Quando eles percebem que estamos fortemente ligados ao bem, estamos reproduzindo palavras boas, estamos tentando praticar boas ações, chegam até mesmo a se envolverem com nossos alunos e decidem se irão se afastar de nós ou se irão se modificar. Existem muitos irmãos que, adentram a casa, depois do tratamento, são orientados a realizarem um curso. Vão estudar. É o que tem aqui. E quando essas pessoas vão para os cursos, nós temos notícias de que muitos desencarnados participam do mesmo curso. São semelhantes. Andam por aí, juntos, ainda estão fortemente ligados, mas a pessoa vem para os cursos e o Espírito também o acompanha, sendo então esclarecido e doutrinado. Os dois encarnados e desencarnados passam então a estudar o Evangelho do Cristo Jesus e se preencher tanto de informações positivas que vão se modificando, vão modificando a sua história. Esta reforma íntima e esta disposição interior para modificação é o que nos conduz a um caminho melhor, a um caminho de satisfação, de bem-estar. Porque estamos aos poucos quebrando os erros que nos conduz a estas pessoas que nos perseguem. E é claro que Deus nos fez voltados de inteligência para que nós possamos sempre reduzir todos os males ou até mesmo evitá-los. Estes acontecimentos turbulentos das nossas vidas, nós podemos sim reduzir ou evitá-los. E todas as vezes que nós fazemos isso, de nos elevarmos, de tentar capturar o caminho do positivo e do bem, nós possibilitamos que os Espíritos superiores, estes que se deram por nós, possam então trabalhar mais facilmente em nossas vidas, de forma que eles podem reduzir as nossas dores, permitindo que nós estejamos sempre seguros num caminho de resignação e de paciência. Vejam, então, nós temos a certeza de que os Espíritos interferem sim nos acontecimentos da nossa vida. Mas, como nós somos vítimas, nós não podemos também colocar tudo o que nos acontece de ruim ou de bom como sempre responsabilidade dos Espíritos. Porque nós somos responsáveis pelos grupos de afins e somos responsáveis por tudo o que nós conseguimos colher da vida. Diz-se Jesus, Batei e vos abre-se-á. Nós vamos atrás dos nossos tesouros, meus irmãos. Nós vamos atrás da nossa paz interior. Nós iremos atrás de tudo o que nos beneficia. servos de que tudo isso não fica só no nosso pensamento. Isso consegue, sim, agredir o nosso perispírito e agredir o nosso campo físico, gerando para nós doenças. Mas, nós somos sempre responsáveis por tudo o que nos acontece. Então, que fique bem claro que eles, sim, me preferem. Mas, nós somos totalmente responsáveis até mesmo por estas influenciações. Vejam que, então, se os nossos amigos espirituais podem nos influenciar de forma positiva e nós estivermos concentrados em vibrar no bem, abrindo as portas da nossa casa para estes amigos, então, os nossos problemas, pouco a pouco, serão escassos. Porque todos nós passamos por provas entre nós. Mas, quando nós estamos firmemente ligados numa certeza de que a espiritualidade nos ampara, quando nós estamos certos de que Deus colocou um plano certo para a nossa evolução, nós aceitamos resignados. Mas, não para sofrer, para que possamos evoluir, que é tudo o que nos pede a reencarnação, uma evolução, uma transformação psíquica, moral, espiritual. E é isso o que nós devemos ter para as nossas vidas, esta certeza de que os amigos espirituais nunca nos abandonarão e que nós podemos ser influenciados por eles o tempo todo, se nós estivermos ligados, então, a novos propósitos, se nós estivermos iluminados a propagar bem. Nós conseguiremos ouvir muito mais facilmente todas estas sugestões que eles nos trazem e que fazem, sim, uma diferença enorme em nossas vidas. Vocês que estejam certos de que isso tudo é real e pode acontecer cada vez. Nós temos um trabalho que, pouco a pouco, estamos divulgando. são, além dos livros, as cartas, não chamamos de cartas, mas são psicografias que trazemos de mês a mês, uma por outra, cada uma delas trazendo, então, uma história de vida, a história de alguém, de uma pessoa que perdeu seu corpo físico, mas ainda persiste com seus pensamentos e que pode nos trazer, então, informações que são, sim, benéficas para a nossa vida, porque podemos utilizar como exemplos a serem seguidos ou não. Vocês conseguem ter acesso a este trabalho no blog da escritura? No blog erasmo.geu.com.br vocês têm acesso a todo este trabalho. Nós pedimos leio para nós serviu, serviu como uma fonte de destruição e também reflexão, uma fonte de esperança que nos norteasse e nos trouxesse, então, um sentido para a vida. Nós, para mim, para minha família. Eu espero que vocês consigam acessar e que sirva para vocês tanto quanto serve a luz. Eu espero que, de alguma forma, nós tenhamos podido clarear este assunto. Se vocês tiverem interesse de permanecer em um surto, então, livre dos Espíritos, questões 525 a 552. Nós tentamos trazer de uma forma muito simplificada para que pudéssemos compender com pouquíssimas dúvidas que eu espero que tenha conseguido então trazer desta forma. Para encerrar esta palestra, eu peço, por favor, fechem os olhos. Nós pedimos a todos para fechar os olhos para que, desta forma, nós possamos nos interiores nos elevando a Deus. Neste momento, mantendo a imagem do amado Mestre de Jesus, nós pedimos aos trabalhadores desta casa, então, para que possamos encerrar esta parte do trabalho de hoje. Nós agradecemos humildemente por todo o auxílio que tivemos e que seja possível neste momento, fortemente ligados à espiritualidade, levantarmos os nossos melhores sentimentos para que a equipe espiritual possa retirar os nossos fluidos e encaminhá-los a todos aqueles que necessitam a eles. Nós agradecemos e nos contos do Senhor e pedimos que possamos sair daqui muito melhores do que o momento a nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a Deus. Boa noite.